Olá, eu sou a Laia, você está assistindo o Viveca. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, me ajuda nesse trabalho que eu tenho desenvolvido e compartilhe os vídeos com seus amigos, caso você esteja achando interessante os conteúdos abordados. Recentemente, eu vou partilhar aqui algumas questões mais pessoais com vocês hoje. Recentemente a minha vida virou de cabeça para baixo e esses momentos difíceis são muito oportunos para a gente pensar o que é importante para nós e o quanto a gente está colocando em prática aquilo que a gente estuda. Eu perdi tudo. Eu tinha todo um planejamento feito aqui já para alguns vídeos, já tinha alguns roteiros organizados, eu tinha pastas separadas por temas e eu queria ter voltado antes aqui no canal. Infelizmente não foi possível porque o meu computador foi invadido por um vírus, um malware super agressivo, o ransomware, aquele que pede resgate em bitcoin, enfim, um crime cibernético, né? E eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. Não foi só assim, ah, formata OC, formata computador, instala o Windows e pronto. Não, o problema é que eu cometi o erro de estar com o meu HD estéreo, que é o meu HD de backup, que eu estava trabalhando nele e eu deixei ele ligado naquele dia. Então, todo o meu backup foi invadido e criptografado. E quando eu falo todo o backup, é todo o backup. Então, é basicamente toda a minha vida intelectual, acadêmica, pessoal, fotos de família, essas coisas, foi tudo destruído. Eu estou indo atrás de técnicos, de ver se algum dia vai ter um acesso à chave para desencriptografar, enfim, eu não paguei o tal do resgate, né? Seria colaborar por um crime. Mas aí, todos os fichamentos que eu tinha feito, né? As resenhas de livros, os meus livros digitais, os textos que eu escrevi, as poesias que eu escrevi quando eu era adolescente, os cursos que eu já dei, o material que eu tinha preparado, inclusive, que para o roteiro dos vídeos, tudo foi por água abaixo. E doeu muito, né? Eu vivi um processo de luta esses dias porque não deixa de ser um apagamento de quem nós somos. Mas também tem um lado que faz a gente refletir. É duro perder tudo. Quando a gente morre, também não fica nada. Então, nesses dias eu me peguei pensando em refugiados, né? Refugiados da Síria, essas notícias que a gente lê de pessoas que realmente perdem tudo, né? Eu perdi um trabalho da minha vida inteira, profissional, acadêmico, intelectual e pessoal, mas são arquivos de computador. São coisas que eu traduzi, que eu escrevi e talvez eu nunca reveja. Mas a vida é assim. A vida é um fluxo que está em constante movimento, que está em constante transformação. A gente não coloca o pé no mesmo rio duas vezes, porque está sempre fluindo. E a impermanência é uma das bases do ensinamento budista e de outras tradições espirituais. E o desapego, ele é extremamente incentivado. A renúncia, a renúncia ao mundo, a renúncia ao apego a coisas pessoais. Então, eu estou, nesses dias, praticando desapego, tentando olhar para frente e me reconstruir. Tentando entender o que é esse karma. Não que tudo tenha que ter um grande significado espiritual. Ah, sem romantizar, né? Foi um karma que se caiu sobre mim. E estou tentando entender o que fazer com isso. Como transformar isso em aprendizado, né? Como nos ensina o estoicismo, né? Você não tem controle sobre as coisas, né? Você só pode controlar como você reage a elas. E a gente ter uma atitude desapegada, de aceitar que as coisas vão mudar, faz a gente perceber o quanto a vida é fugaz. O quanto a gente é dependente e o quanto tudo é efêmero, né? Então, eu peço desculpas a vocês. Porque foram dias de atraso aqui na produção do canal. Eu estava com o planejamento super engatilhado. Eu dava para fazer um vídeo sobre a polônia de Tiana. Já tinha lido vários materiais. Mas está tudo aqui na cabeça. Está tudo aí no astral. E conhecimento que a gente adquire nunca é perdido. Então, é só uma questão de paciência, de eu reaver o meu computador funcionando. Eu vou ter que formatar, dar algum jeito aqui. E, por enquanto, eu consegui instalar o meu editor de vídeo no meu notebook, que é bem pior do que o computador. Mas eu vou tentar editar mais ou menos assim e conseguir manter aqui algum trabalho. Aqueles vídeos também que eu tinha planejado fazer sobre as instâncias de Dzián, com imagens de cenários, de viagens, né? Ainda posso ler, ainda posso produzir. Mas aqueles vídeos todos bonitos dos cenários, né? Eu perdi. Então, realmente, foi um baque aqui. Mas está tudo bem. No dia que aconteceu a invasão do vírus, eu me peguei pensando na mística espanhola Tereza Dávila, que tem até uma palestra que eu dei aqui em março no meu canal, alguns vídeos atrás. Porque ela viveu durante a Inquisição Espanhola, né? E, às vezes, as pessoas reclamam um pouco da escrita dela, que é muito devota, muito apologética, assim, se desculpando muito, né? Mas eu percebo que ela está tendo um cuidado com a Inquisição, porque ela chegou a ter que ir responder no Tribunal da Inquisição, né? Então, eu lembrei dela, porque, recentemente, eu reli a biografia dela e ela gostava muito de ler. Ela gostava muito de livros. E a Inquisição foi se fortalecendo quando ela era jovem. Então, houve um momento em que os livros que ela gostava de ler foram proibidos e foram queimados pela Inquisição. E ela ficou muito triste. E aí, Jesus manda uma mensagem para ela, dizendo, não se preocupe, eu te darei um livro vivo. E daí que surge a biografia dela, que o título é o livro da vida, né? O livro vivo, né? Na verdade, através das experiências de meditação, ela reencontra aquela completude que ela encontrava no conhecimento dos livros, né? Só que aí, através de um mergulho interior. Então, esses momentos que a gente perde coisas materiais nos ensinam a buscar aquilo que é eterno, né? Olhar para o eterno e não para o efêmero, não para o fugaz. Tem vários textos do budismo que trabalham nisso. Eu gosto muito do jeito que eles trabalham. Tem poemas do Sétimo Dalai Lama, né? Dessa Gishantideva. E eles falam muito do momento da morte. E como no momento da morte, tudo vai se resumir em líquidos corpóreos, putrefação, sangue e ossos, né? E nada do que a gente tem, a gente vai levar. Apenas aquilo que a gente cultivou dentro de nós e colocou no fluxo mental, e gerou uma tendência kármica, gerou um sanskara, né? Isso, pelo fluxo mental, pelo contínuo mental, a gente vai levar. Então, o mais importante é o que a gente tem cultivado na nossa mente, nos nossos pensamentos e na nossa prática diária. Realmente, a vida, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tira proveito dessa reflexão. A vida, ela nos apresenta com momentos em que as coisas fogem totalmente ao nosso controle, né? Na verdade, o controle é uma ilusão. E a gente tende a ser tão apegado ao nosso eu, né? A tudo que forma quem somos, aonde pertencemos, a que grupo pertencemos. A gente precisa de vários pilares para sustentar a nossa identidade, sendo que o eu, ele é transitório e ele não tem existência inerente. Ele não existe como um eu fixo e eterno. Na verdade, a única coisa que é eterna em nós é a presença do mundo. É o Atman, indivisível, a luz de Cristos, a natureza Buda, a semente de Buda, o Tata Gata Garba, e isso é uno e não é diferente do que está nos outros. Então, isso está muito além do que a gente entende como o nosso eu, a nossa personalidade, que é uma coisa pequena e transitória. Quando a vida nos coloca em situações que exigem desapego, a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que tentar uma solução, se for, por exemplo, eu preciso de parte do meu material para a minha profissão. Então, eu vou ter que correr atrás, mas o desapego, ele está na mente, né? Está na atitude mental, em como a gente se envolve emocionalmente. Então, passado o Bach, como que a gente reage frente a uma situação difícil? Quando a China invade o Tibete e causa um genocídio do povo tibetano e um êxodo dos tibetanos para o norte da Índia, quanta coisa não foi perdida? Além de, claro, do mais importante, que é a vida das pessoas, né? Então, a gente também tem esse olhar de agradecer pela vida, pela saúde, pela vida, pela família, pela oportunidade de colocar o ensinamento em prática e saber seguir em frente, desapegadamente. porque, no fim, nada disso vai importar. Então, é isso. Eu queria partilhar essa reflexão com vocês e dar o aviso de que eu tive problemas técnicos aqui bem grandes e pedir paciência para vocês ou demorar em voltar aqui. Mas estou muito feliz com a interação, tem muita gente bacana aparecendo. Sou muito grata da gente poder ter essa oportunidade de estar conversando com gente do mundo todo, gravando vídeos, né? Antigamente era tão difícil. E o ser fácil tem um problema, né? Porque é fácil para todo mundo. E aí que entra a viveca, discernimento, a joia do discernimento, que é quando fica fácil e quando tudo fica muito acessível e muito diluído, a grande dificuldade é você discernir o que vale a pena, o que não vale, o que é verdadeiro, o que não é, né? Eu espero que esteja valendo a pena para vocês, para mim está valendo muito a pena e à medida que eu vou estudando também eu vou trazendo os assuntos aqui. Então eu só queria avisar vocês de todos esses meus percalços e agora vamos para o próximo vídeo. Então um abraço grande, se inscrevam, curtam, que é isso que ajuda, né? O canal a chegar a mais pessoas, os vídeos terem maior alcance e se alguém tiver uma dica muito boa sobre como lidar com o Rampsonware DJVU de extensão NALH aí eu estou aceitando dicas também de quem é técnico de informática e essas coisas. Tchau!